Olha Seu corpo se embalança É luxo só Tem Um não sei o que Que faz A confusão O Que ela não tem Meu Deus, a compaixão Eita Mulata Essa mulata Quando dança É luxo só Quando Todo seu corpo Se embalança É luxo só Porém Seu coração Quando se agita E palpita Mais ligeiro Nunca vi compasso Tão brasileiro Eita samba Cai pra lá Eita samba Cai pra lá Cai pra lá Cai pra lá Cai pra cá Mexe com as cadeiras Mulata Seu requebrado Maltrata Olha Essa mulata Quando samba É luxo só Quando Todo seu corpo Se embalança É luxo só Tem Tem Um não sei o que Que faz A confusão O Que ela não tem Meu Deus, a compaixão Eita Mulata Essa mulata Essa mulata Quando dança É luxo só Porém Seu coração Todo seu corpo Se embalança É luxo só Porém Seu coração Quando se agita E palpita Mais ligeiro Nunca vi compasso Tão brasileiro Eita Samba Cai pra lá 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 Cai pra cá Eita Samba Cai pra lá 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 Eita Samba Cai pra lá Cai pra lá Cai pra lá Cai pra lá Seu coração quando se agita e palpita Mais ligeiro, não cabe compasso tão brasileiro Tchau, tchau Tchau, tchau